O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, se recupera bem em Cuba. Ele passou por uma cirurgia bem sucedida para a retirada de uma lesão na região pélvica, diagnosticada na mesma área em que foi extraído um tumor há oito meses. Na Venezuela, a notícia foi dada pelo vice-presidente Elias Rawa. A equipe de governo se reuniu no parlamento. O balanço anual da gestão de 2011 foi o cenário para dar a notícia sobre a saúde do presidente venezuelano. O presidente Chávez está em boas condições físicas. Ele está em companhia dos seus parentes e em contato permanente com o vice-presidente executivo e o governo bolivariano. As expectativas foram superadas. A operação foi um sucesso. Também foi desenhado um plano de recuperação que deve ser cumprido nos próximos dias. Foi realizada a extração total da lesão pélvica diagnosticada e também foi extirpado o tecido circundante à formação, sem que tenham sido apresentadas complicações nos órgãos próximos. O pós-operatório imediato foi estável, clinicamente sem complicações sistêmicas. Enquanto se festejava na Assembleia Nacional a boa notícia sobre a saúde do presidente Chávez, as reações foram sentidas nas ruas. Você é de todas as cores da bandeira nacional. Você é da mãe Venezuela. Te amamos. Suplico a Deus para que volte recuperado, comandante. Você tem nos ajudado muito e tem sido muito útil para a nossa pátria venezuela. Sentiu uma grande felicidade. Os jovens são o futuro da Venezuela, mas o Chávez é o futuro da Venezuela, da América Latina e do mundo. Sentiu uma alegria imensa porque rezamos muito e pedimos pela cura do presidente, porque precisamos dele. Os ministros terminaram o balanço anual da gestão de 2011, onde destacaram as conquistas em matéria econômica, social e política, mas que sem dúvida foi um ano no qual a doença do presidente Chávez os tomou de surpresa. Esse é o penúltimo balanço anual do governo do presidente Chávez. 2012 é o último ano do segundo período presidencial, que vai estar marcado pelo aprofundamento do socialismo, mas também pela batalha eleitoral do dia 7 de outubro, pela luta contra o câncer e pelo fim das especulações sobre sua saúde. Madeleine Garcia, Telesur, Caracas, Venezuela.